Hoje eu fiz a atualização do DaVinci Resolve para o 18.8, descobri que ele tem um recurso de som muito bacana para você conseguir limpar diálogo ruidoso e também para você conseguir deixar todos os ars no mesmo nível. Então eu fiquei curioso e resolvi testar isso daí. Eu vim aqui para a rua, estou com a câmera, coloquei o microfone mais simples que eu tenho, que é o D. Hoje eu fiz a atualização do DaVinci Resolve para o 18.8, descobri que ele tem um recurso de som muito bacana para você conseguir limpar diálogo ruidoso e também para você conseguir deixar todos os ars no mesmo nível. Então eu fiquei curioso e resolvi testar isso daí. Eu vim aqui para a rua, estou com a câmera, coloquei o microfone mais simples que eu tenho, que é o D.